da luta e da história desse povo tradicional. Mas a gente queria conversar com vocês porque existem, assim, eu participo de um movimento social nacional, o NLB, aquela bandeira ali, e nós temos um histórico muito bom de negociações, inclusive que às vezes uma fundação como a de vocês não pode fazer o uso efetivo aqui, mas o... isso, porque é uma era de preservação, mas o quilombo pode. Então a gente pode fazer também uma negociação com o governo federal, governo estadual, municipal, colaboração, uma permuta, e aí vocês têm outro território que inclusive possam fazer ações dos fins da fundação, do hospital, enfim, existem muitos caminhos. E também acho, se a gente tivesse conversado hoje, talvez a gente podia... Mas enfim, estão plantando um tempo, a gente foi olhando, não tinha nada, o pessoal queimando, não vou culpar porque viemos fortes do Manzo, é o quilombo, território ancestral, Ngunzo, Caigango, retomada, que é o arco, na Tamba, a polícia já chegou aqui, agora tem o pessoal iniciando aqui uma tentativa de processo de negociação. Então, assim, a palavra de ordem mundial é preservada. Então, a gente quer preservar esse território aqui da mineração. Mineração, assim, 98% dos quilombo do Brasil estão ameaçados por mineração e agronegócio. Então, assim, nós não queremos nenhum nem outro aqui, nós queremos quilombo e nós queremos preservação. Então, vamos... e o hospital está aqui, então beleza, vamos conversar. A gente poderia conversar aqui, pessoal, e fazer uma proposta para a gente poder trocar uma ideia logo mais? Sim. Enquanto isso, como que fica o aspecto da ocupação do solo? Vocês querem entrar para poder... Vamos lá, foi que está aberto. A propriedade do baleia, isso nos causa um pouco de desconforto para início de conversa que a gente nunca teve. Mas só uma questão disso, assim, na forma de iniciar o diálogo... E só uma questão disso, assim, que vocês vão entrar lá vendo, vocês vão ver que tudo que está sendo feito está sendo mantido, que vocês também defendam, sabe, que é o cuidado do espaço. A ocupação, ela foi uma ferramenta que o Manzi encontrou para poder dizer e falar isso tudo que está dizendo agora. Mas a gente nunca foi procurado para conversar. É porque o estado, o estado que teve na atleta... Inclusive, o que chegou para a gente, o que chegou de informação é esse terreno não é do baleia. A gente teve várias reuniões... E aí, se você... Não, só uma questão técnica também, que o Cristino... O Cristino, ele é mestrando na arquitetura da UFMG. A gente entrou, inclusive, no mapa. Mapas BH, né, que chama? Que é público. Nesse mapa BH, esse terreno, quando você coloca, ele não está considerado como do Hospital da Baleia. Não está. Então, a gente concorda. Nem tem como, porque o nosso processo de parcelamento do solo ainda não se concluiu. É um processo que já tem 18 anos de geração. Mas no projeto aprovado, este espaço aqui é do baleia. Não, e é isso que a gente... Na matriz. Na matriz. E é isso que a gente... E a gente está contestando. É, nós estamos contestando. Nós estamos achando até melhor. Porque se fosse do estado, seria muito mais difícil de diálogo. Mas com o Hospital da Baleia? O Conselho Constitucional é da Mata da Baleia. Esse Conselho Constitucional tem representantes da comunidade, para iniciativa privada, pública, faculdade. Hoje ele é um... Vocês acham essas atas na internet? E esse local é um local de conversa, né? Exatamente entendendo que essa mata é uma ata de várias conversas, de vários atores, de várias convivências e de um interesse comum que é manter essa mata. E essa tem pauta aberta. A Laudicena, que é a do IEF, né? Assim, ela trabalha como líder dessa. E eu nunca vi, eu estou nesse Conselho como membra titular há um ano, representando o Hospital da Baleia, e também nunca vi essa pauta lá. Então, assim, o estado faz essa interface com baleia e nunca chegou para a gente essas interpautas. Mas olha, essa é a questão. Porque, assim, vocês estão num trabalho que eu estou vendo, tem todo um esforço, né? De reunir todos os interessados e as partes. Mas, por outro lado, a gente tem o Quilombo, que está aqui no território há mais de um ano, com, assim, provas, né? A gente não está falando aqui por falar. Rede social, filmagens, várias atividades que aconteceram aqui, ao longo de um ano. Então, tem esse distanciamento da ação prática, dos quilombolas aqui no território, e do desenvolvimento que vocês estão tendo a partir de uma negociação. Não, mas a gente não está questionando o uso. E nós nunca nos colocaríamos contra o uso do espaço. É o que a gente está fazendo aqui agora de novo. Mas entre usar o espaço e ocupá-lo, a gente tem uma distância muito grande de posicionamento do quilombola, do baleia e dos 300 federados. E é isso que a gente precisa dialogar. Mais um motivo que eu estou falando aqui. É, mais um motivo de dialogar. as religiões. Então, eu acho, assim, o espaço está aberto. O baleia não tem porta, né? É diferente de um movimento que coloca a porta, a gente não tem porta, exatamente porque a gente quer a interface, a gente quer a conversa. E vamos conversar. A gente só sugere que converse antes de fazer a cerca, porque conosco não chegou esse diálogo. A Marília fala, endossa também nessa conversa. Então, só para a gente poder dar um encaminhamento, porque eu acho que todo mundo já concordou e a gente viu que, de fato, teve um problema de diálogo e todo mundo está concordando que não é de ninguém. É do Estado. Que é a ligação da fundação com o povo quilombola. E por que eu estou falando que é do Estado? Tem estudo do IEF, do Estado, que faz esse reconhecimento, tem a prefeitura agora, tem processo de regulação da prefeitura que eles reconhecem que não terminou e demorou também muito tempo. Demora demais. Nem sei por que demora tanto. Mas eu tenho certeza que não tem processo do Estado reconhecendo este território aqui como quilombola. Do Estado, não, mas tem do Ministério Público Federal na ação civil. Mas ainda não foi reconhecido. Então, mas o reconhecimento... É que tá. Quando você olha... Não, mas quando você olha... Por isso o nosso desconforto em relação à postura, dissertamento e ocupação do território. Mas aí a gente só... Só para completar. Na Constituição, quem reconhece o território quilombola é ele mesmo. Está na Constituição. Então, não é o Estado, não é a prefeitura, nem é mesmo a fundação da baleia. Mas ele não pode reconhecer como sendo território dele mesmo de propriedade privada. Pode? Não, não. Pode, se tiver... Se não cumprir função... É, porque tem isso, assim. Tem o Estatuto da Cidade, tem o Plano Diretor... Mas eu tenho as condicionantes para que seja declarado. E as condicionantes aqui estão sendo cumpridas enquanto propriedade privada de utilidade pública de natureza assistencial. Por isso que é importante uma mesa, para a gente conhecer todas as áreas. Exatamente. Aí, só colocando isso, vamos então conduzir uma visita que aí, até mesmo, porque libera os nossos camaradas policiais aqui para resolver outras coisas. antes de me dar. Ô, doutor, só pedir licença para me apresentar, Léo? Bom dia a todos e todas. Eu sou o Frei Gilvander da Comissão Pastoral da Terra. Vocês devem saber que é uma pastoral social da Conferência Nacional dos Bios do Brasil. E nós temos a nossa missão também de acompanhar todos os camponeses entre os quais estão os povos, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas. Fiquei feliz de ver o início de diálogo aqui em nome da Comissão Pastoral da Terra, como ser humano, como Frei, como padre, eu queria animar a continuidade e a abertura do processo de negociação. A gente está aqui para isso, pode ter certeza. Código. Mas, a gente precisa da desocupação. Perfeito. Aí nós vamos ver os caminhos. Isso aí, perfeito. Aí só pode também colocar. A gente não apoia a ocupação da forma como ela foi colocada, porque a gente não precedeu a gente. Vocês vão gostar a gente dessa ocupação. Aí vocês vão gostar. Quando a gente sentar mesmo, acho que vocês vão gostar muito. Com certeza. Olha, inclusive, eu queria até te dizer assim, que às vezes vocês podem estar dizendo o tempo todo, a gente está aqui, a baleia está aberta, tem um conselho, mas membros do conselho, que estão lá, representando o Estado, chegou na nossa comunidade, dizendo, enquanto propriedade desse terreno, tentando fazer o plano de manejo, e querendo nos forçar uma consulta prévia, livre e informada, que nós deveríamos decidir como deveria ser essa consulta. E a gente percebeu que o Estado estava usando de má fé, tentando forçar uma consulta prévia. E assim, quando você disse o nome dessa representante do Estado, a gente teve uma reunião virtual, que ela mesmo tentou, forçado, dizer para a gente, se vocês não decidir aonde que é que vocês usam ali, a gente vai cercar e vocês vão ficar de fora. Então, assim, e aí, mais uma vez, sempre, sempre, inclusive hoje, sempre o Estado que chegou até a comunidade quilombola, enquanto, eu não vou falar propriedade, porque a forma de apropriação do Estado não é uma forma que a gente sabe que criou-se uma legislação para regulamentar isso, mas o Estado diz que era o responsável por esse território. E uma vez o Estado sendo o responsável por esse território e, ao mesmo tempo, a gente percebe que ele vem abrindo licenciamento, abrindo negociações com mineração, mais uma vez, sem cumprir a OIT 169, a gente percebe que o Estado na verdade não está respeitando a nossa tradição quilombola. e assim ele vem permitindo, isso que passa pela nossa cabeça, ele vem permitindo incêndios constantes, inclusive, a gente percebe que é um absurdo, porque alguns anos atrás a gente tinha uma mina ali que nós fazíamos uso dessa mina, ela passava bem naquela ponta daquela rua, a gente tinha um plantio de alecrim que o último pé de alecrim que a gente plantou, ele está queimado, o único pé de alecrim que a gente conseguiu reflorestar aqui, ele está queimado porque a gente também não tem água aqui, a gente traz água de lá da comunidade para poder abastecer e cuidar desses plantinhos aqui. Então, assim, o incêndio para nós não é uma ameaça só à natureza, é uma ameaça à nossa identidade, à nossa cultura e tudo o que nós precisamos para poder nos manter e continuar sendo quem nós somos, quilombolas. e aí o que a gente percebe é que o incêndio é mais uma tentativa de apagamento da nossa identidade. Macota, para a gente começar aqui o nosso diálogo com projetos, conjuntos de apoio incondicional ao quilombo e um apoio que a gente também espera de vocês, tem como desocupar e que seja preservado o uso do espaço? A gente pode começar desse ponto que a gente partiu? Lília? Você é advogada, né, Lília? Sou advogada. Isso. Então, Lília, o que a gente acha que poderia trazer o INCRA para poder participar dessa conversa? Poderia, mas antes a gente precisa da desocupação. Tá, mas a gente não consegue fazer isso de imediato. É a desocupação do espaço que já está cumprindo o posto. Aí, gente, não é um precedente para quilombola. isso aqui, gente, a gente luta há 80 anos para preservar a propriedade da Fundação Benjamin Marans e não foram poucas as tentativas, isso não é caracterizado, não estou falando aqui, tá, de forma pejorativa em relação à invasão, mas já foram anos e anos de luta do baleia contra movimentos e outros invasores. Isso aqui vai abrir precedente para que a gente tenha uma onda de outras pessoas, não bem intencionadas como vocês, numa propriedade que é do Hospital da Baleia que vai fugir da nossa gestão. Esse é o motivo. Agora, o direito em si, o direito em si... Líria, você pode ficar tranquila que se isso acontecer, não terá o nosso apoio. Eu sei, mas não é questão de apoio, é questão do contorno do problema que a gente não vai conseguir contornar. Olha pra você ver, tem uma ocupação ali do lado. Se esse argumento que você está falando fosse verdadeiro, ele já estava ocupado. Não é assim que funciona. A ocupação aqui ela não tem objetivo e aí deixa... Talvez não fique... Claro, mas só pra explicar. Mas como você chama? Eu chamo Poliana, mas só pra explicar essa parte. Poliana, isso aqui está causando desconforto pra gente porque a gente... E pra gente também. Mas pra gente também. Você pergunta pra essas mães que estão com criança aqui dentro do conforto. Você está propondo uma conversa? Exato. Você está propondo a desocupação? E agora a gente está sabendo? Pra começar a conversar. Mas Lília, olha aqui. A desocupação é uma conversa inicial antes da desocupação. Exato. Lília, e só uma questão. A desocupação não é uma conversa. Talvez isso não fique aflado. Exatamente. O Manzo, exato. Aí seria de um juiz. Mas Lília, aí é juiz. Mas Lília, mas olha pra você ver. O que o Manzo está propondo não é transformar esse lugar aqui num loteamento de moradia popular. Que isso fique claro. Não tem proposta de fazer prédio, não tem proposta de sair construindo casa, não tem proposta de fazer organização de um monte de família, não tem nada disso. Não tem essa proposta. O que o Manzo está propondo é exatamente o uso desse espaço, mas que esse uso coletivo seja de uma maneira mais organizada do que vem sendo. Porque já tem esse uso há um ano. O problema das queimadas é uma realidade. Vem aqui planta, tem a queimada, acaba com tudo. Se o Manzo está aqui presente, cuidando desse espaço com mais força, por exemplo, essas queimadas não aconteceriam. Então é exatamente isso que o Manzo está fazendo aqui. Como tem a posse, a gente tem dois caminhos aqui que são reais. Primeiro, a gente conseguir chegar nesse lugar que você trouxe de proposta que eu achei ótimo, eu achei super na vontade, na disposição de resolver, de verdade. Então esse é o primeiro caminho. A gente vai instaurar uma mesa de negociação, de conversa. Vamos trazer o ULTRA, vamos trazer as outras partes, os outros interessados e vamos pensar como é que vai se dar esse uso. Eu acho que a Macota tem um milhão de propostas. Então nós vamos discutir a partir dessas propostas do Manzo. Escolhendo o uso diferente de ocupação. não, a posse é a mesma coisa. Agora sim, a outra possibilidade é vocês, quanto baleia, não querer essa conversa, que eu não acho que é esse o caminho, entrar com uma ação na justiça, o juiz vai mandar para uma comissão fundiária, isso vai demorar muito tempo e a gente vai chegar a uma solução por uma mesa de negociação via justiça. Nós temos esses dois caminhos. a gente está aqui para contribuir. Pronto, então vamos ver o primeiro. Lílian, eu queria insistir mais uma vez, fiquei feliz, vamos abrir o processo de negociação sem condição, porque isso igual as quilombolas falaram, negociar com a condição, vocês despejam depois de conversa? Não. E eu queria lembrar outra coisa, o seguinte. Não, não é despejar. Lílian, eu queria lembrar... Já estão utilizando o solo, eles vão continuar usando. Pois é, é direito de uso. Vamos abrir o processo de negociação sem essa condição de, ah, vocês têm que sair para dialogar. Não, vamos dialogar com a retomada acontecendo. E eu quero lembrar um detalhe aqui. Vocês devem saber muito bem, assim, da grandiosidade, do respeito, da admiração que a comunidade quilombola do Manso tem em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Minas e no Brasil. Tanto é que você sabe que tinha muita gente aí lutando para frear a mineração aqui na Serra do Curral. Foi a comunidade quilombola do Manso que foi decisiva, que entrou com uma ação e na luta conseguiu. Então, assim, olhando taticamente, olha que a minha modesta experiência de, eu acho que, fecha, não se abrir é um erro gravíssimo, porque aí vai, aí que vai atiçar a ira, sei lá, de milhares de pessoas de Belo Horizonte contra o Hospital da Baleia. E nós não queremos isso. Então, abrir um processo de negociação sem nenhuma condição, e no processo de negociação nós já vemos. Tem mesa de negociação, chama a Defensoria Estadual, a DPU, Ministério Público, INCRA, tudo, chama os assessores de vocês, aí tudo conversando, na mesa aparece um outro. E já está claro também que problema social não se resolve jamais pedindo eliminar a reintegração de posse e jogando a polícia em cima de uma comunidade. então eu queria alimentar vivamente. Bom, eu sou a Bela, sou vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tudo bem. Conheço também já o comando da polícia. Deputada estadual. Sou deputada estadual, vice-presidenta da comissão. E nós estamos acompanhando aqui essa situação para que isso não resulte em nenhum tipo de violência e violação de direitos numa comunidade quilombola que tem o uso e o direito do grupo nesse território central. Não é? Isso a gente não está refusando e nem mesmo. Perfeito. Nós deixamos de reconhecer. A gente só lamentou, Bela, a gente não ter tido a oportunidade de se conhecer antes, de conversar, de desenvolver projetos em conjunto, de uso saudável, de uso adequado do solo, com viés de preservação ambiental, inclusão, diversidade, que são valores do Osvalo Baleia. A Fundação Meia de Amigo Maranhos, fundada há quase 80 anos, ela vai fazer 80 anos agora e já foi o 4 de julho, sempre foram os valores dessa fundação. E aí a coisa começou de uma forma um pouco avessa e que a gente está tentando trazer aqui o melhor contorno a partir de uma proposta, de uma construção dialogada, de uma junção de interesse com o Hospital da Baleia, com a comunidade quilombola, com as comunidades do entorno. A gente tem que pensar em um movimento abrangente, inclusive em prol de toda qualquer população, de toda e qualquer pessoa que reivindique qualquer tipo de benefício, de incentivo à diversidade, à inclusão. A gente está aqui para isso. Mas, 100%. Então vamos despedir a polícia e vamos conversar. Pode ser? Vamos lá. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Quem nega nossos direitos será negado também. Chega de tanta promessa sem cumprir para ninguém. Mas com os irmãos unidos, o mundo muda de sentido e nossos direitos vêm. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm.